PP Cube. Essas cinco letras estão na boca de todo cidadão brasiliense nos últimos meses. Trata-se do plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Vozes importantes da sociedade já se levantaram, principalmente as de arquitetos e urbanistas, que veem no plano muito mais um plano de expansão do que de preservação do conjunto urbanístico. Mas há um aspecto destacado que tem sido pouco falado. É como o PP Cube vem ferindo o direito do cidadão a um meio ambiente de qualidade e a sua própria qualidade de vida. Para conversar sobre esse tema, nós aqui do GPS Brasília convidamos o desembargador Souza Prudente. Um homem com anos de magistratura, com uma carreira ligada ao meio ambiente, onde ele é mestre e pós-doutor, e aos direitos humanos, onde ele é diplomado em duas universidades internacionais, na Itália e na Espanha. Desembargador Souza Prudente. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é a seguinte. Como esse PP Cube, que foi aprovado pela Câmara Legislativa, está em desacordo com aquilo que é o direito do cidadão e o direito ao meio ambiente que cada brasiliense tem? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo, Jorge, desejando uma boa tarde para você e para todos os ouvintes desta entrevista. Realmente, no nosso país, existe um ordenamento jurídico constitucional que se sobrepõe a qualquer legislação ordinária. E é conhecida a nossa Constituição da República Federativa do Brasil como uma Constituição Ecológica, porque foi a primeira Constituição Republicana no Brasil que trouxe um capítulo dedicado ao meio ambiente. Meio ambiente que a Constituição tratou como um direito humano, fundamental e essencial à sobrevivência não só dos brasileiros, mas de todo o planeta. Esta norma é capitaneada pelo artigo 225 da Constituição da República no Brasil, que assim estabelece todo, e quando a Constituição usa o termo todo, esse termo traz uma dimensão difusa. Brasileiros, estrangeiros, pobres e ricos, quer dizer, não há, portanto, um direcionamento individualista. Todos têm direito a este meio ambiente ecologicamente equilibrado. A palavra ecologia vem do grego, oikos, significa casa. Daí a nossa casa comum, como bem de uso comum de todos. Essencial a sabia qualidade de vida de todos. E aí este artigo traz uma norma impositiva, que eu costumo dizer uma tutela normativa impositiva. Diz o artigo 225, impondo-se ao poder público. E o que é o poder público? Obviamente que o poder público não se constitui apenas do poder executivo e do poder legislativo. Muitos juízes ainda não tomaram consciência de que integram um dos poderes públicos da República Federativa do Brasil, que é o poder judiciário. Ainda que, digamos, é um poder que tem que ser provocado. Mas não é um poder inédito. Então, impondo-se ao poder público, legislativo na feitura das leis, executivo na execução das leis e ao judiciário. E também a toda coletividade. O que é uma coletividade, se não um fenômeno consistente num conjunto de individualidades difusas. E a toda coletividade, o poder, dever, de preservar. Neste termo preservar, nós temos a gravitação do maior princípio dirigente do meio ambiente, que é o princípio alfa, vale dizer, precaução. Preservar é manter em precaução. E defender. E daí outros princípios também, que são dedutivos da precaução. O princípio da prevenção. Algum dano, está acontecendo um dano, mas temos que inibir esse dano. Preservar e defender este meio ambiente equilibrado. Que é um bem de todos. E aí surge um princípio extraordinário. O ordenamento jurídico planetário. Que é o princípio da responsabilidade intergeracional. Ou seja, poder público e coletividade. E cada um de nós, em suas individualidades, temos o poder, dever, de preservar esse ambiente sabio, ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações. E quando se tem um plano de preservação do conjunto urbanístico, com as normativas como essa, que promete adensar faces do lago Paranoá, esse meio ambiente equilibrado está em desequilíbrio? Esse projeto de preservação, que me parece de preservação não tem nada, mas que vai conduzir, sem dúvida, a um processo de desequilíbrio ambiental. É com autoridade que arquitetos urbanistas já falaram através do Correio Brasiliense, em artigo publicado no dia 7 deste mês de julho, tais como os doutores Caio, Frederico e Silva, doutor Ricardo Meira, doutor José Leme Galvão Júnior, e o doutor Beni Sfarbeck, afirmam que o recém-aprovado Pleno de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, PP Cup, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal permite alterações que impactarão fortemente as diversas escalas da cidade. Também reforçam que as áreas verdes de Brasília são fundamentais para manter a qualidade de ar, induzir as ilhas de calor e proporcionar espaços de lazer para a população. Qualquer redução, conclui, dessas áreas, direta ou indireta, seria um passo atrás. Portanto, ferindo o princípio da proibição do retrocesso ecológico. Na sua visão de engenheiros urbanistas, eles estão defendendo a Constituição, que manda preservar, que manda progredir e não dar um passo atrás, como eles observam aqui, um passo atrás nos esforços de sustentabilidade urbana. Ou seja, o que a gente tem dentro do escopo desse plano é um recuo, na sua opinião, um recuo na qualidade de vida que já foi garantida e que pode ser ainda piorada para as gerações futuras. Perfeitamente. E veja, Jorge, esse princípio da proibição do retrocesso ecológico-ambiental é um princípio universal do direito ambiental. Então, é um princípio que reforça também o princípio do progresso ecológico. Qualquer legislador ordinário em todas as esferas de poder só podem legislar para melhorar, preservar e não para piorar o quadro ou abrir brechas que sinalizam o risco de dano ambiental. Isso no direito alemão é perfeitamente visível. Os alemães tratam não do dano ambiental em si, mas no visor do princípio da precaução. eles já afirmam que devemos ter respeito ao princípio da proibição do risco ambiental. Quer dizer, não devemos assim buscar a cobertura para nos defender das enxurradas como no Rio Grande do Sul, mas temos que nos prevenir com antecedência. devemos adotar todas as medidas possíveis. Agora, por trás disso, Jorge, há também um grande interesse mercantilista, digamos assim, de um capitalismo voraz, de empresas que não visualizam o bem de todos, mas visualizam apenas a sua riqueza pessoal ou empresarial. e é nesse sentido que a Suprema Corte do Brasil, através de uma decisão cautelar histórica, um verdadeiro limquese da relatoria do então ministro Celso de Mello, já decidiu nesses tempos. Veja, a defesa do meio ambiente, conforme dispõe o artigo 170, inciso VI da Constituição Federal, que trata da ordem econômica e social no país, e que traduz respeito amplo e abrangente das noções do meio ambiente natural, do meio ambiente cultural, do meio ambiente artificial e do meio ambiente laboral, consagram o princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e os da ecologia, subordinada aquela economia. No entanto, a invocação deste postulado, quando ocorrente situação de conflito entre os valores constitucionais relevantes e uma condição inafastável, com observância de não comprometer nem esvaziar o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais, que é o direito à preservação de um meio ambiente que traduz o bem de uso comum da generalidade das pessoas a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. Esse é o entendimento da Suprema Corte, que permanece sendo válido e respeitável por todos os seus membros. Portanto, creio que não se fez ainda uma análise deste projeto à luz dos princípios dirigentes do meio ambiente equilibrado nos termos da Constituição Federal do Brasil. Isso indica, como o senhor falou, que boa parte ou quase a totalidade desse PPQB pode ser inconstitucional, já que ele esbarra em uma súmula do STF, que é o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Defesa Constitucional do Brasil, e esbarra na própria Carta Magna que nós temos. Porque nós temos no Brasil, graças a Deus, instituições respeitáveis que integram o Ministério Público como um todo, mas aqui no Distrito Federal nós temos o Ministério Público do Distrito Federal bastante atuante, formado por membros altamente competentes com constitucionalistas de escola, como também na área federal, na Procuradoria Geral da República, conheço vários dos membros integrantes do Ministério Público Federal que estão de alerta. Uma das pessoas dentro do Ministério Público do Distrito Federal que já se manifestou foi a promotora do meio ambiente, a doutora Marilda Fontenelle. Ela disse em sessão no Senado Federal, sessão essa convocada pela senadora Leila Barros que é do PDT aqui do Distrito Federal, que do jeito que o PPCube foi aprovado, o Ministério Público do Distrito Federal e do Território não terá outra opção se não ir à justiça buscar a preservação. Ou seja, esse PPCube pode ter sido tocado e esbarrar numa proibição constitucional, mas o senhor não vê aí um perigo também de se autorizar a toque de caixa mudanças em gabaritos ou mudanças e autorizar demolições e autorizar ocupações em áreas do lago ao arrepio da lei? Aí, se acontecer evidentemente e acredito que se alguém buscar acontecer esse desastre ambiental, creio que ações judiciais de logo irão inibir isso, e como já disse o Ministério Público deve atuar de forma diligente, mas eu gostaria de lembrar Jorge, é que abaixo da Constituição, mas dando cumprimento e eficácia a esse conjunto de princípios que guarnecem a norma matriz do artigo 225 da Carta Política Federal do Brasil, nós temos também a lei federal aprovada em 2001, que é a lei que trata do estatuto da cidade, o estatuto da cidade, e ali, nesta lei número 10.257 de 10 de julho de 2001, estabelece a lei às diretrizes gerais dessa política urbana, garantindo o direito, veja bem, fundamental à cidade sustentável, e Brasília por todos os títulos, que é um patrimônio eu diria da humanidade, por todos os títulos tem que se manter sustentável, e esta lei traduz o que é sustentabilidade urbana, entendido como direito à terra urbana, à moradia, aos assentamentos ambiental e infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações, sempre colocando aqui a marca do princípio maior da responsabilidade intergeracional. Tudo não tem saída realmente para se aprovar um projeto que venha a construir, aliás, que venha a contrariar esse sistema de normas e de princípios. Não é contraditório que, 64 anos depois da formação da capital, a capital que foi traçada e parecia antever toda essa legislação que o senhor citou, o Estatuto das Cidades, as decisões do STF acerca do direito ambiental, do direito do cidadão de ter uma cidade equilibrada. E antes, muito antes da própria Carta de 1988, a nossa Brasília de JK, a nossa Brasília de Lúcio Costa, a nossa Brasília de Oscar Niemeyer e de tantos outros pioneiros, ela já antecipava essas tendências, como se ela falasse com o futuro. Perfeito, até porque já era do conhecimento, obviamente, do construtor de Brasília, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era um homem, como nós sabemos, muito culto, de máxima cultura, e daqueles que auxiliaram na construção de Brasília desta forma, diferenciada das demais capitais do Brasil. O próprio Lúcio Costa no seu relatório já previa todas essas cautelas que se deviam tomar para preservar Brasília. E já existia naquela época uma consciência ecológica bastante significativa através da chamada Lei 69-81, que é a lei que regulava e regula ainda a política de desenvolvimento sustentável no Brasil, inspirada na Conferência de Estocolmo de 1972. Embora ali dominasse o princípio do antro... o princípio do desenvolvimento humano e sustentável, mais os princípios vetores do meio ambiente sustentável, como da precaução, da prevenção, da sustentabilidade urbana, tudo isto já advém da maior conferência mundial, que é a Conferência de Estocolmo de 1972. A gente está, então, diante de um quadro que o direito e a arquitetura e o urbanismo estão convergindo na mesma opinião. ou seja, é preciso desenvolver com respeito, respeito estrito e necessário ao meio ambiente. Em compensação, parece que setores da economia, como a gente já citou nessa conversa, resolveram desrespeitar esse direito, principalmente das futuras gerações, baseado num princípio de que precisa ter moradia para todo mundo. A moradia precisa estar toda ela concentrada dentro do plano piloto ou essa moradia pode ser espalhada dentro do nosso quadrado? Perfeitamente. Essa política urbana tem que ser feita de tal forma que preserve aquilo que já está, digamos assim, configurando este perfil de Brasília como uma cidade diferenciada. Como se diz, o quadrado do plano piloto não pode ser prejudicado considerando que nós temos bastante áreas aí no entorno para o crescimento de Brasília e assim está acontecendo. não com o mesmo traçado, as mesmas linhas que deve preservar esta cidade extraordinária que é Brasília. E por isso eu gostaria aqui de ilustrar se você me permite alguns sonetos claro que não vou ler todos os sonetos, mas há um especial soneto que fiz para Brasília, Brasília capital da esperança, que diz exatamente o seguinte, na visão de Dom Bosco concebida por Lúcio Costa fora planejada e com Niemeyer que lidera a vida assim Juscelino a fez edificada. No Planalto Central nasceu Florida, nas cores dos IPs é moldurada, Brasília é a nossa terra prometida, capital do Brasil abençoada, nascida sob o sol da liberdade, Brasília abriga todas as cidades, com a brisa do lago Paranoá. Os poderes que habitam na cidade devem buscar sempre a sustentabilidade do seu povo que dizem representar. agora, há algo extraordinário em Brasília que você deve concordar comigo que é o céu de Brasília. Brasília tem um céu azul turquesa. Brasília com este céu azul turquesa revela-se feliz e sorridente num cenário de luz e de beleza que surpreende o olhar da nossa gente. As flores dos ipês na natureza espalham sua magia reluzente nos canteiros das asas com a grandeza do sol que lhes traz vida permanente. Brasília vive sempre verdejante com a luz do espelho claro e cintilante das águas do lago Paranoá. E quando a noite chega itinerante Brasília ador em cores cintilantes com as estrelas que a convidam a sonhar. Isto é Brasília, Jorge. E aí a gente pega esse seu lado poético e a gente destaca duas coisas. A ameaça que nós estamos tendo ao nosso céu já que a gente pode desenhar alguns arranha-céus aqui principalmente no coração da cidade e a ameaça dessa geração futura que o senhor coloca na sua poesia na sua arte. Quando a gente adensa Brasília chama para dentro de Brasília uma população que não vai ter a condição econômica de morar aqui dentro nós vamos talvez favelizar ou criar condições não tão humanas para que as pessoas vivam nas cidades dentro de Brasília e nas cidades do entorno. E no plano original de Niemeyer e Lúcio Costa e JK Brasília era uma cidade desenhada para 500 mil habitantes. Nós já estamos no caminho de 3 milhões. Como equilibrar isso juridicamente? Como garantir essas pessoas principalmente as pessoas que ainda vão nascer e que vão estar sob a jurisdição desse ordenamento agora uma qualidade de vida mínima que esteja de acordo com os padrões como o senhor falou da convenção de 72 e da própria constituição de 88. Nós só vemos uma saída não é Jorge? É que Brasília ela não se confunde com o distrito federal portanto o seu quadrilátero assim pensado pelos criadores de Brasília que previu aquela população ideal hoje não é possível manter mais aquele número assim antevisto por esses criadores mas cabe aos governantes de Brasília procurar saídas para manter a dignidade dessas pessoas possibilitando linhas de financiamento para construções em todo o entorno de Brasília nas cidades satélites me parece estar acontecendo em grande escala agora não podemos permitir que Brasília como tal seja digamos contaminada por políticas públicas totalmente equivocadas e essa me parece uma solução de governo que tem que está sempre atenado com os princípios dirigentes dessa sustentabilidade de Brasil entre um dos aspectos que a gente tem na sua carreira está a defesa dos direitos humanos é base da sua formação e foi base da sua atuação como desembargador federal isso quando a gente adensa e quando a gente caça a qualidade de vida a gente também não está prejudicando um direito fundamental do ser humano que é o de acesso aos serviços de saúde sem dúvida olha eu integrei um tribunal de apelação eu diria costumo dizer que o nosso tribunal regional federal da primeira região é um tribunal planetário acima dele não somente os tribunais superiores especialmente o superior tribunal de justiça e o supremo tribunal federal mas nós decidimos para todo território nacional em matéria ambiental então matéria ambiental quando eu digo não é apenas uma matéria resumida a uma visão clorofila ao verde não eu costumo dizer que há também algum espaço algum segmento do meio ambiente que não é verde é muito cinzento como por exemplo o meio ambiente carcerário ali é o meio ambiente mas em termos de população em geral no Brasil a questão da saúde até porque não se pode falar no meio ambiente equilibrado sem uma população sadia sem que o governo se preocupe com a saúde que é uma garantia fundamental está lá no artigo 192 da constituição da república intimando o poder público a garantir esta qualidade de vida sanitária e inúmeras ações chegam chegavam e chegam ao nosso tribunal regional federal de todo o Brasil para garantir por exemplo a distribuição de medicamentos acessíveis a saúde de pessoas que portam os mais graves males da vida como câncer câncer de crânio enfim câncer de mama para as mulheres e os homens também e o governo não lhes dá assistência então essas ações chegam ao nosso as portas do tribunal e eu costumo dizer que quando chegar o meu último dia eu vou ficar muito feliz de encontrar o grande juiz que vai me dizer olha eu estive doente e você me atendeu eu estive hospitalizado e você garantiu a minha saúde porque nós tivemos um caso Jorge em que um jovem magistrado não é ético aqui se está o nome mas ele negava todas as liminares às pessoas que precisavam de medicamento para tratamento de câncer e de outros males de igual gravidade um dia tivemos a notícia que esse magistrado passou a ser vítima de um câncer de crânio e morreu e ele vai encontrar com esse grande juiz que Deus o perdoe por ter sido tão insensível não é com a saúde humana com a saúde pública não é e também diria o governador como gestor público e se preocupe bastante ele que é um jurista em dar acesso à educação em dar acesso pleno à saúde pública porque veja não se pode pensar numa cidade sustentável com pessoas doentes sem o atendimento oportuno para cuidar de sua saúde mas também vale para o governo federal não só para o governador ibanês nós temos realmente que ter essa consciência de que o ser humano integra esse meio ambiente equilibrado não apenas a questão do verde mas sobretudo o aspecto socioambiental os cenários verdes existem para a felicidade das pessoas humanas e é preciso que o governador se esforce o máximo para preservar a vida e a saúde dessas pessoas como também a vida intelectual como acesso pleno à escola nós estamos chegando aqui na reta final da nossa entrevista aqui no GPS Brasil eu gostaria de agradecer ao senhor desembargador Sousa Prudente por nos brindar com tanta sabedoria e mostrar que o direito tem um lado de grande respeito ao meio ambiente e de grande respeito aos direitos humanos e de que violar essas normas que são acima do constitucional mas são normas universais acaba pesando para o pequeno para o cidadão para o comum para nós mesmos exatamente Jorge eu que agradeço a oportunidade de você me dar a voz e a vez para falar também para aqueles que não tem vez nem voz muito obrigado com essas palavras do desembargador Sousa Prudente nós nos despedimos de você nosso internauta nosso telespectador nosso ouvinte em todas as plataformas do GPS e deixamos aqui um até breve para a nossa próxima entrevista aqui no GPS Entrevista tchau obrigado tchau 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 tchau